Já estamos aqui nos preparativos, hoje tem governador Eugênio Barros, estamos aqui nos preparando, eu vou aproveitar e vou respondendo aqui vocês na caixinha de perguntas, vamos lá. Gente, eu amo comer doce, ir para o cinema e fazer compra, é isso que eu amo, eu em coisas em gerais, e eu acho que esse é meu look. Amores, ainda não temos uma data para o lançamento, mas assim que a gente estiver, a gente já manda para vocês, já solta aqui para todo mundo ficar ligadinho e não perder, né? Normal, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito importante, não existe ex-filho, tá bom? Então, relacionamento independente, quantos anos você tem de relacionamento com uma pessoa, não existe ex-filho. Eu disse para vocês, esse cabelo hoje, especialmente para você, que foi para você curtir. Cabelo hoje? Ele ama esse cabelo quando eu faço, gente. Colore, colore. Uma pegada jovem, né, amiga? Gente, eu virei cantora por influência da minha mãe, porque eu via ela cantando e aí eu comecei para me interessar, me chamar a atenção, mas eu queria ser professora de inglês. Então, eu não sonhei com a vida de cantora, aconteceu. Gente, a princípio eu também pensei que seria, mas a gente está tirando de letras, de boa. Antes disso tudo, a gente tem 10 anos de relacionamento, mas temos mais de 12 anos que a gente trabalha junto, então a gente está conseguindo manusear tudo direito. Muita pergunta legal, gente. Muita pergunta massa. Depois eu vejo se eu consigo responder mais, tá bom? Mas agora já está na hora de trabalhar. Começa agora o nosso show aqui em Governador Eugênio Barros. Você acompanha tudo no Instagram mais romântico do Brasil. Hoje eu estou assim, uma bonequinha por ele, Gabriel Makeup, que está comigo esses dois meses, vai embora também. Mas eu vou voltar. Diz ele que vai voltar, agora ficou gravado aqui, viu? Agora já era. Já era, ele disse que vai voltar, viu? Agora ficou gravado aqui, então... Então agora eu vou me arrumar. Tchau. Tchau.